A democracia que nós defendemos não é e não será jamais uma democracia relativizada. É uma democracia na extensão que estabelece a nossa Constituição Federal. Então, diante disso, nós queremos agradecer mais uma vez a presença dos senhores e das senhoras aqui e passarei a leitura... Está aqui o deputado Filipe Barros, líder da oposição na Câmara dos Deputados, os demais líderes que aqui estão, a nossa gratidão. Esse é um movimento, uma manifestação que traz o conjunto daqueles que representam a oposição no Congresso Nacional. Manifesto da verdadeira democracia. No dia 14 de março de 2019, contrariando os princípios do devido processo legal, da inércia do judiciário e do juízo natural, foi instaurado e entregue ao ministro Alexandre de Moraes o inquérito 4781, conhecido como o inquérito das fake news, ou do fim do mundo. Desde o início, esse inquérito foi considerado inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República, pois, além de ignorar princípios fundamentais, não possui fato determinado ou investigado determinado, violando o sistema acusatório e as garantias constitucionais. Mesmo com o parecer da PGR, o inquérito foi mantido e se arrasta há mais de cinco anos, sem uma conclusão clara, com decisões sigilosas e uma proliferação de investigações derivadas que têm contaminado a democracia brasileira. Tais decisões, com viés arbitrário e autoritário, ameaçam a liberdade de expressão dos cidadãos, a liberdade de imprensa e até mesmo a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que são protegidos por imunidade em suas opiniões, palavras e votos. Os alertas que temos feito se confirmaram de forma inconteste pelas recentes reportagens da Folha de São Paulo, que revelaram que o ministro montou uma estrutura direcionada para produzir relatórios contra alvos pré-definidos, corroborando decisões pré-estabelecidas para aplicação de multas e restrições de direitos contra cidadãos e veículos de comunicação do espectro político, contrário ao governo de ocasião. A Folha de São Paulo revelou mensagens que demonstram a intenção, por razões eminentemente políticas, de endurecer ações do STF contra a Plataforma X, culminando em sua retirada do ar, ameaçando ainda de censura e multa mais de 200 milhões de cidadãos que não possuem qualquer envolvimento com os fatos, em uma intolerável demonstração de truculência e censura em massa, além de tomar medidas descabidas contra empresas e pessoas. Diante de tamanho abuso de poder e amparados na imunidade material que nos protege de responsabilização penal e civil por palavras, opiniões e votos em qualquer ambiente, nos inspiramos em precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e na Constituição para continuarmos a nos manifestar livremente. Diante da omissão do Procurador-Geral da República em investigar esses abusos e do arquivamento sumário de reclamações disciplinares pelo CNJ, resta-nos apenas um caminho institucional para buscar justiça, o Senado Federal. Conclamamos a sociedade civil, em especial ao AB e a ABI, a lutarem conosco para que cesse o afastamento de princípios constitucionais tão caros à democracia brasileira. Convocamos todos os brasileiros a se unirem em um ato pacífico no dia 7 de setembro, para reivindicarmos o retorno à normalidade democrática. Defendemos o imediato arquivamento dos inquéritos iniciados há mais de cinco anos, a retomada da liberdade de expressão e de imprensa, a anistia aos perseguidos políticos, instalação da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. A verdadeira democracia se faz com respeito às leis, às instituições e ao povo brasileiro. Vamos juntos levantar nossas vozes por um Brasil mais justo, livre e democrático. É o manifesto que apresentamos.